Dia de campeonato, picanha no prato Abre uma por um malte, vesti o manto sagrado O estádio é meu barraco e Deus é meu juiz Esquerda ou de direita, o importante é ser Amigos digital, com piques no Paypal Pagar com bem o mal que fizeram pra mim Bora evoluir, sou passageiro aqui Deixar o legado pro pivete ter orgulho de mim O tempo voa e o dia tá lindo Tamo de boa, tá tudo fluindo Criado os frevo da rua, da noite e da lua Das mina que curte um perigo Tropa tá forte, de carro forte Toque da pós, nunca foi sorte Naquila coxa, favela pode Sobe balão, balança goque O lindo domingo de sol O batuque do carnaval O clássico de futebol Ando bem longe do final O lindo domingo de sol O batuque do carnaval O clássico de futebol Ando bem longe do final Hoje acordei com um vinho na taça Mengão jogando e o boy na brasa Só convoquei os pitbull de raça Felicidade, Deus manda de graça Tá fora do sério, tá lombra essas mina Tá foda demais, mudança de clima A tropa toda de cima Flutuando no balão, surfando mais que o Medina Miquita Plus, vinho francês É o bonde dos chinês Na paz terrível, elevando o nível outra vez Corte de cano, Nike, Cortez E quando a Glock cantar, ganhamos plaquês O lindo domingo de sol O batuque do carnaval O clássico de futebol Ando bem longe do final O lindo domingo de sol O batuque do carnaval O clássico de futebol Ando bem longe do final O clássico de futebol O clássico de futebol